Renato, vamos mostrar aqui para o nosso telespectador que um furto de celular em Mongaguá, no litoral de São Paulo, foi gravado pelo próprio criminoso, meu Deus, e publicado nas redes sociais. Olha, eu vou te dizer, a vítima foi um adolescente, Renato, de 13 anos, que mora próximo lá ao local do crime, nesse bairro aí, Agenor de Campos. Até o momento, o suspeito não foi localizado. Nas imagens, é possível ver que o autor da gravação é um ciclista, ele se aproxima de um menino que está mexendo aí no celular e rapidamente arranca o aparelho da mão dele. Em seguida, pedala rapidamente até a outra rua, por onde foge. O perfil usado no Instagram para compartilhar o caso, divulga diversos furtos praticados por um grupo que se vangloria pelos crimes. O vídeo aí do episódio da Avenida Monteiro Lobato foi publicado com a legenda, já era molequinho. Meu Deus. É, no dia que ele for roubar um policial e ele filmar um policial dando dois tiros no peito dele, vai ser bonito também. Vai estar lá, né? É, vai estar lá. Vai ser bonito também. É, a pessoa... Será que acha bonito mostrar um negócio desse? É o mundo de... Ali, ó, eu vou falar uma coisa pra você e eu falo isso sempre. Eu sou pai de uma criança especial, mas mesmo assim eu não deixo de punir ele quando ele está errado. Os jovens de hoje estão sendo abandonados pelos pais. Os pais estão criando filhos com celular e dinheiro. E isso vai ser o mal dos próximos 10 anos. Não, já está sendo. Não, mas a nódica que eu vou lhe falar vai piorar muito. Vai piorar. Tem garoto que passa o dia no videogame e no celular. Imagina o que é que uma mente de um garoto desse vai produzir no futuro. A gente já mostrou aqui casos, né? Estarrecedores daquela criança, aquele garoto lá da praia, né? Aí, às vezes, a mãe fala... Eu não quero que o meu filho fique o dia inteiro no videogame, no celular e tal. O pai fala... Não, deixa, eu nunca tive isso. Eu quero que ele tenha... Não tem problema nenhum ele ter as coisas, sufrer as coisas. Mas é ter responsabilidade, é saber o que o filho está usando. Limite. É limite. Não precisa passar o dia inteiro. Quantos delegados... Passaram 30 minutos. Quantos delegados a gente já trouxe aqui que falaram... Olha, não tem esse negócio de criança ter independência com o celular, não. O pai tem que saber o que a criança usa. No privacidade tem isso, não. Isso não existe, não. Se você ama seu filho, você tem que saber o que ele faz nas redes sociais, até no videogame. Não existe isso, não. Oh, meu Deus. O garotinho com o celular, o outro chega, só rouba. Ainda se vangloria, que conseguiu roubar. É de uma tristeza sem tamanho. E você tem que fazer a analogia ali, vendo um caso desse, com uma das primeiras coisas, para mim, mais marcantes, promovidas pelas redes sociais no mundo, de negativa aos jovens. Você ... .